Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a uma nova avaliação. Eu recebi um pedido e hoje iremos testar o Prevex. Gostaria aqui de agradecer a uma das pessoas que me acompanham no YouTube por ter gentilmente me enviado uma de suas licenças de uso do Prevex para que eu pudesse realizar esse teste. Já fiz a instalação prévia, foram mantidas as configurações padrão e, como sempre, nada foi alterado. Esta é a versão 3.0.5.220. É a última versão disponível, como vocês podem ver aqui. O Prevex não necessita fazer o download de uma base de dados de assinatura, porque as bases de dados de assinaturas estão disponíveis nas nuvens. Bem, tecnicamente falando, o Prevex possui RIPs, mas não no senso comum. Ao invés de apresentar prompts para que o usuário escolha entre liberar ou bloquear alterações do sistema, o Prevex automatiza esta decisão verificando o comportamento dos programas de acordo com os dados de sua base de dados de usuários. Vamos agora verificar o consumo de recursos do computador. Estes dois serviços aqui pertencem ao Prevex. Está utilizando algo em torno de 19 MB de memória RAM. Tenho aqui uma lista de links nocivos recentes e vamos dar início ao teste. Este, eu acredito que seja um RUG Software. Eu não dei início à calculadora do Windows. Ela simplesmente apareceu na tela. Este foi detectado pelo Prevex. Vamos removê-lo. Para remover as infecções bloqueadas, é necessário realizar uma varredura completa do sistema. Volto ao final deste processo de varredura. Ele detectou aqui uma ameaça. File.ez. Vamos limpar agora. Ok. Ok. . . Esse é um falso antivírus que não foi detectado pelo Prevex. . . . . Vou eliminar o processo para que possamos dar continuidade ao teste. . 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 E aí E aí Este é o Securities Shield novamente E aí 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 Este é um falso Dispositivo de segurança de um banco brasileiro Não detectado pelo Prevex Vou eliminar o processo para que possamos dar continuidade ao teste Este é o mesmo RUG software Que eu já E aí Estes serviços que eu estou indicando aqui Estes serviços que eu estou indicando aqui são maliciosos E por último Este é um falso de novo E aí E aí O Gerenciador, o Gerenciador de tarefas e o Gerenciador de tarefas e o Gerenciador de tarefas e o Process Explorer E aí E aí Bem, vou fazer um escaneamento com o Prevex e já retorno com os resultados. Ao final do escaneamento do Prevex, nada foi encontrado. Vou agora reinicializar o computador. Em seguida, vou passar o CCleaner e volto com os resultados do Hitman Pro. Ao final do escaneamento do Hitman Pro, foram encontradas várias ameaças. Quatro malwares, três trojãs, quatro, cinco, cinco trojãs. Vamos eliminar essas ameaças. Vou agora reinicializar o computador novamente e volto com os resultados do Malwarebytes. Ao final do escaneamento do Malwarebytes, foram encontrados seis objetos infectados. Um trojã e o Security Hijack como chave de registro. Este trojã está instalado no diretório do Windows. E o restante, como eu disse, como chave de registro. Vamos eliminar essas ameaças. Não há necessidade de reinicializarmos o computador, porque neste momento não existem processos maliciosos presentes na memória RAM. Vou fazer agora um escaneamento com o SuperAntiSpyware. E logo em seguida, retorno com os resultados. Ao final do escaneamento do SuperAntiSpyware, foi encontrado uma ameaça. O MalwareTrace. Vamos eliminá-la. Bem, o meu veredicto sobre o Prevex 3.0. Dos links a que foi exposto, o Prevex apenas detectou um deles. O segundo, pelo que eu me lembro. Mesmo que ele seja usado como uma ferramenta auxiliar do antivírus no computador, ele precisa melhorar ainda bastante a capacidade de detecção, especialmente daquelas ameaças mais recentes da internet. Bem, era isto por hoje. Deixe os seus comentários, sugestões, opiniões, e visitem meu blog, seumicroseguro.com. O meu canal no YouTube e o meu nickname no Twitter é victorh2007. Muito obrigado pela assistência deste vídeo e até a próxima!